Fala gurizada, como é que vocês estão, hein? Ford de cá carregado, mas bem carregado, vou mostrar aqui pra vocês uma coisa aqui ó, olha aí, E aí a Tali já, e o que que eu vou fazer? Estamos indo a Joinville ver uma Kombi de carroceria, famosa Kombi de frete, e eu espero que dê tudo certo, que eu quero trazer ela pra casa, reformar e fazer a minha mudança pra São Paulo com ela. Então, o vlogão de hoje é Em Busca da Kombi. Fala gurizada, acabamos de comprar a Kombi, né Rosa? Isso aí. Que aventura, gente? Aventura. Ó, Kombi de carroceria, Kombi de frete, que nem o meu amigo Silvio lá fala o boca de sacola lá, né? Kombi de frete. O motorzinho é um 1600. Meu Deus do céu. É um 1600, já tá ali com ignição eletrônica, tudo. É, parece que não é ignição eletrônica, mas tudo bem, vai funcionar. A matéria tá solta ali, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar, vou conferir o óleo, já calibrei os pneus aqui, e no mais ela tá bacana. Olha aí, Kombi de frete. Deixa eu pegar as coisas ali, vou começar a conferir, eu chamo vocês aí. É isso aí, turminha. Ó, nega. Ó, nega. Nega. Fazer o que, né? Olha só. Já botei um óleo, né? Botei óleo no bicho e botando um condicionador de metais aqui, ó. Então, eu acredito que vai rodar tranquilo até em casa. Tá terminando de pingar aqui. Já pingou, tudo tinha que pingar. Olha aí. Vamos botar a vareta de volta. Aí, quando nós chegar em casa, o que nós vamos fazer? Nós vamos lavar toda ela, desmontar umas partes, fazer uma lista de peças, correr atrás e começar a manutenção. Isso vai ficar próximo vídeo. Por enquanto, vamos pro vídeo da viagem. É, gurizada, já não começou muito bem a nossa viagem, né? A Kombosa tá aqui, ó. Quebrou o motor da Kombosa aqui, né? Ai, 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 ai. É, eu não sei bem o que aconteceu. Ela começou a falhar um pouco no caminho e... De repente, ela, pum, morreu. Sorte que morreu perto de pedágio aqui, então o pessoal do apoio vai me puxar, vai me levar até o posto de gasolina. Aí lá eu me viro um pouquinho, né? A princípio, tá vazando bastante óleo e ela não pega mais. Deu ruim. Eu vou ter que perguntar o meu account sobre isso. É que eu tô aqui, ó, parado no pedágio, o pessoal me ajudando. Vamos lá, a bombizinha quebrou. E vamos continuar o nosso flagão aqui, ó. O pessoal deixou aqui uns cones. Tá baixo dentro da van, por causa de barro. Beleza. E é isso aí, gurizada. Vou guardar dentro da van por questão de segurança. Vamos lá, então. É isso aí, turma. Esperar alguém. Dia 28 de dezembro. Começamos bem 2019, hein? Ó. Se estressar por aqui, né, gente? Vai levar mais ou menos duas horas por alguém chegar. Então, acho que eu vou tirar um cochilo. Fui. É isso aí, gurizada. Olha aqui, a gente chegou aqui, ó. Guincho da autopista chegou. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos, ela vai me largar até o ponto de apoio, né? E de lá eu me viro. Começamos bem, a comboza, né? Olha que eu tô aqui, ó. É, vamos ver, guincho. E a comboza tá lá. Ó, ela. Ó. É isso aí, gurizada. Vamos ter o próximo ponto de apoio. Tô suado, tô cansado, mas ainda feliz. Guincho me deixou aqui, ó. Posto maiote. E a comboza tá aqui, ó. É. Vamos arrancar esse frete dela aí. É isso aí. A princípio parece que o motor está tranquilo ali que eu olhei. O que deu ruim foi no distribuidor. É um distribuidor com platinado. A gente vai ver se a gente recupera ele. Bota o platinado ali, um hot spark. Ou, se não for viável financeiramente recuperar ele, vai botar um kit de ignição eletrônica. Dá aquele talento no motor, embreagem nova ali. E pau no gato. Seguimos a viagem. Nosso plano continua o mesmo, né? Que é fazer essa combinha chegar em São Paulo com toda a minha astralha dentro. Vou dar uma volta aqui nela. Olha aí. E combinha. Começou me dando trabalho essa combinha, né? Mas é isso aí. Mas como é 28 de dezembro, o que acontece muito é isso aqui, ó. O ABR totalmente trancado. E o valor do guincho vai ser alto. É isso aí, gurizada. Chegamos em casa com a Kombi agora. Tá tudo certo. Amanhã eu vou ver o que aconteceu lá. O Platinado se desintegrou de uma maneira que não tinha mais o que fazer. Aí teve um amigo meu aí do Rio de Janeiro que disse assim, ah, dorme na Kombi, né? Amanhã tu pega o Uber e vai atrás desplatinados, meu querido. Dia 28. Nada funciona aqui em Floripa, né? E achar um platinado aonde? Eu tava lá em Barra Velha. Longe pra caramba de casa. Então vamos relevar, né? Quem não entende de arco, a gente fala bobagem mesmo. A Kombi tá em casa. Foi muito mais seguro pagar um guincho e trazer lá em casa do que eu dormir dentro de um posto e arriscar minha vida. Minha vida vale mais que uma Kombi ou 500 reais. É isso aí, gurizada. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa aventura, se inscreve no canal, já deixe seu comentário, tire suas dúvidas aqui nos comentários, né? Deixa o joinha. Eu tô cansadão. E o próximo vídeo a gente começa a desvendar os mistérios da Kombosa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho